Eu falo, tá voltando isso Infelizmente os anos 2000 estão voltando Mas o que importa é que voltamos E hoje iremos reagir A sapatos tendência do passado Eu tô assim Eu já tô esperando o que? Aquele snicker de salto Todo mundo zoe 2014 Ah sim, esse eu não tive, minha mãe não deixou Então bora Então bora reagir a sapatos tendência do passado Tô nervosa E comentem se você já teve algum Ou se você já quis ter algum desses E bora lá, espero que você não queira Começando com essa nojeira aqui Sinceramente Dizer que já tive Mas isso você já teve Já tive, já possui nas stories Você não me acompanha Você não me acompanha Eu ia falar que eu nunca conhecia uma pessoa usando isso Prazer, tudo bom? Fui num casamento com esse Ostar de salto Além de brega, você tava fora do dress code Eu fui de calça, eu digo que também Então assim Ah, um casamento de parente No meu casamento eu não quero, tá? Não pode, né? Eu tô chocada que você usou isso Mas o meu não era com a ponta Uma parte que me pega é que Além de feio, deve ser muito desconfortável Eu devo dizer que não usei muitas vezes Graças a Deus Eu comprei na galeria do Rock aqui em São Paulo Tentei ir pra escola uma vez Mas aí eu fiquei com vergonha Eu acho que depois eu senti Que não ia ver que a cordeira do futuro ia odiar Olha lá, olha lá, olha lá Esse aqui eu usei Como que era o nome? Eu chamava de sneaker Começou a entrar a ideia de nomes em inglês na moda Eu lembro que todo mundo usava isso na minha adolescência Todas as minhas amigas queriam e era caríssimo Minha mãe não deixou eu ter um Justamente por ser caríssimo E aí ela deu um pra minha irmã Que tinha um número bem menor que o meu Mas começou assim, brasileira Usou a coitada É, fui pra escola Nossa, eu tinha mais de um ainda Mais de um É que sim E no baile Nos bailinhos da juventude Eu usava Eu e as ali Ai que nojo A Adilera achou um brega Eu era achou um brega Era o look completo A calça skinny Chegava a ser avato Tão apertado Pior que legging Pior que legging Dentro do sapato Vinha a calça E uma camisa de Musseline Sabe? É a minha comparação que eu faço todo o episódio Isso aqui é a cintura baixa Ó Eu tenho medo até de julgar Eu nunca vi nada mais feio Aqui é a cara de tipo assim Ano novo em praia Lá pra 2014 também Bem chubradinha Nossa O sol A marca do sol Não, e deve Tem gente que usa com a calça por dentro Ela não tem, ela ainda existe É, ainda existe Você já viu? Aonde eu moro Aonde eu moro Lá nas terras de Guarulhos Que do Bão Gordense Lá é bem comum Não pode ser A calça pra dentro da gladiadora Sim E calça skinny Cheguei a usar Mas não tão alta Não Porque a gente tinha umas versões Que eram mais cropped Não, mas nenhuma versão bem Nenhuma Não, eu acredito que eu sei E eu tinha uma Que a sapate da frente Tinha franja De camurça Franja Como? Era a época do borro O borro, gente Não tem como ser Se a gente usar alguém Tinha usado um trem Não sabe Mas eu uso o lustar de sol Não, mas foi muito Eu usei no canal E foi um momento pontual Eu quero comentários Qual é o mais grave? É o lustar de sol Tô com a gladiadora O lustar de sol É muito mais grave Não, a gladiadora É muito mais grave Isso aqui tá super voltando Essa plataforma, né? Tanta plataforma A pata de camelo Eu falo, tá voltando isso Infelizmente os anos 2000 Estão voltando Mas isso aqui é nos 2000 Isso aqui Essa versão aqui É muito aquele Que é de couro Marrom Eu já consigo ver O anabela Só que é de plástico E esse aqui Deve dar um chulé Porque não é vinil Isso aqui É aquele plástico grosso Tá vendo? Chulésento Chulésento Só dá pra usar no frio Se usar no calor Se escê no pé Se escê no pé chulés Próximos Tive Você não teve? Você não teve? O tênis da Sandy É da Sandy esse, não é? O vermelho? Mas o meu não era vermelho Eu era azul E cheirava tutti-frutti Sempre quis Tinha o de salto também Eu não peguei Tinha o de salto também A versão com salto blocado Gente, isso aqui Mas não tinha condições Isso aqui representa 200 anos 2000 Pra mim Isso aqui é minha infância Ainda mais com todos os fãs De Sandy e Júlia Eu não era Então assim Eu era muito fã Toda vez que eu ia brincar Tipo assim Brincadeira de criança Eu falava que eu era Sandy e namorada do Júlia Eu amo esse pai Não tinha o conhecimento Eu lembro que tinha gente Tinha um que era transparência Se eu não me engano E tinha gente que ia pra escola Sem meia Tá Tinha gente que ia pra escola Se escê no pé Se escê no pé Vamos lançar o se escê no pé Ah lá O que eu falei Os pregos Nos sapatos Super tendência Dos anos 2000 As caixinhas E não era nem metal Era aquele metal velho Sabe? Aquela coisa Meu marrom Bem feia Mas não será que isso surgiu O pico Eu devo dizer Eu tenho um sapatinho Não em casa Porque eu pudei de embrechor Nunca usei Porque ele tá sendo carnaça Mas a parte da frente É gozinha Gozinha Ele é gracinha Eu quero Posso falar Assim Nunca usaria De forma alguma Acho zero cool Se a gente pegar Desfile de tipo Prada Versace Tem uma pegadinha assim Mas nesse tipo de material Produção Coloca aqui a fotinho de sapato Que tá na minha cabeça A gente vai a foto da sua cabeça A fotinho que tá na minha cabeça Que o salto assim Meio Mas não é esse material Não é esse material Outra coisa Nova temporada Do Sex and the City A Carrie Usou muito parecida Mas é claro Que elas são Mais do que é Só que Elas usam esse tipo de coisa E a Cris que na outra Que vocês assistiram Ela usou um trem Não Mas era nos 2000 Eu tô falando agora Essa é a bala Essa aqui Eu tive Eu tive Eu tive Mas eu era muito Muito, muito nova Eu parecia Totalmente desproporcional Ela só O corpo de um tamanho O pé Nesse O pé 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 34 34 34 E eu fui pra escola Minha amiga não via essas coisas Porque o que eu faço E a dor O pé Ah, mas tudo pro look Tudo pro look Desde jovem Mas quem disse que o look era bonito Porque era o uniforme da escola Tá meio frio Eu não consigo imaginar um cenário Um contexto pior do que isso Com o uniforme escolar O uniforme da escola era muito feio Azul Com a cancita branca Sim, o uniforme escolar Um brazão branco E amor de Deus Horrindo Esse aqui voltou Oficial Sim, sim, sim A Birkenstock Lá Costou até esses dias Eu acho bem ruim Foi papete Mas é mesmo uma coisa Papete, na minha época Eu chamava de papete Eu usei muito Há uns 10 anos atrás Hoje em dia já não faz mais meu estilo Eu acho que aqui a questão é com o look em si Podre, o look tão podre Se fosse um austar de sábado Teria combinado Para de fazer o look em si Tentar fazer o look em si Só não confia em si Pode contar É ver sim Eu só não tenho mais Eu só não tenho mais Eu tava com vergonha na época Sabe quem usa muito? Esse? Sofia 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 tem várias Agora fala o nome dela Sofia? Espírito 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 Foi quase Mas enfim Essa aqui É pra hoje Dá pra usar Super Dá pra usar Tirando a composição escolhida Mas super dá pra usar E o look também é meio lixo Super da moda Usei horrores Melissa em aranha Tanto na infância Como na juventude E a minha da juventude Era vermelha De veludo Eu acho que tem um potencial Pra ser cool Ó Ah não dá Ó você Sua cara pegou uma coisa E já piora Lascando um salto Melissa em aranha de salto Tem que saber mesmo? É porque assim Vou te explicar Eu não sou tão feminina De usar salto Eu não sei andar de salto Aliás temos um vídeo aqui Que eu tô me ensinando A usar salto Assista Eu não sei andar de salto E aí eu uso essas coisas Assim, as intervenções Tênis com salto Entendeu? O que você tá falando Não faz sentido algum Faz Você falou que você não sabe Os assaltos Fazer um salto Mas tem que dar Mais uma segurança E eu sou o time O time da doce É esse também Isso aqui deve ter sido Tipo assim Porque a Melissa aranha Pra mim Ela é muito infantil Eu acho que A proposta inicial Foi o momento infantil Aí cresceu E aí lançou A Melissa aranha de salto Que pra mim Não precisava ter lançado Podia ter ficado Só na sem salto Ai meu Deus Tem uma plataforma A variana de plataforma Tem uma época Que bombou A variana de plataforma Eu sinto que talvez foi junto com a bota Com a botinha de cabuça É, foi ali Puxou E eu lembro até que tinha uma Talvez tenha aqui nos arquivos confidenciais Mas tinha uma que eu tinha Que ela era muito alta Era uma sandália mesmo Nem era chinelo Mas tinha uma armação de chinelo E era toda coloridona em volta Uma paga apagueada Amava Aliás Esse negócio de chinelo Eu não uso muito Eu uso assim em casa Mas sim Não sou muito fã Eu gosto de ficar descalço E aí eu tava pesquisando Os presentes pra dar Não presente, né? Mas dar um mil Lembrazinha É, que obviamente o povo dá Um chinelo pra festa Que a pessoa vai de salto Mas assim, não sei Eu acho bacana Pelo quesito o quê? Quero tirar o salto No meio do casamento Vou ficar descalço? Não vou O pé preto Pode cortar fora depois Já antes de uma variana E aí você serve na variana Claudiana e Gabriel Não, setembro de 2023 É, certo? Dois Setembro de 2022 Vou pensar Nossa, acabamos mal, hein? Mas enfim, é isso, gente Ainda bem Ah, mas assim Bom, o quê? Tem uns sete Sete coisas A Jura usou As sete Não, você usou muito mais que eu, querida Eu não gosto de salto Bota Só isso Você usou até gladiadora Vem falar de mim Eu não usei gladiadora Eu usei gladiadora Half Você não foi com a guerra Exatamente Não era uma coisa As sandálias da humildade Entendeu? Chumbregas Vamos aceitar que a gente Ora pro chumbrega? Não, você Você usou tudo Você usou tudo E eu não usei o pior Que o Alstar de Salto Não, desculpa Bom, ficamos por aqui Espero que vocês tenham gostado Foi legal Confirme nos comentários Que o Alstar de Salto É o pior de todos Não, não E você usou o pior de todos Gladiadora é o pior Eu acho que o agiadora é pés Se você me ama Comente Claudiana Eu acho brega nos comentários Para de usar sua fama contra mim Beijo Ficamos por aqui Mas voltamos em breve Até a próxima Tchau Beijo Tchau